Música E fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek E mano, continuação do episódio anterior que saiu ontem, na terça-feira, tá bom? Então, lembrando mano, se vocês querem mais vida de jovem, estrala, explode o dedo nesse like Se a gente bater a meta aí de 5 mil likes nesse vídeo, amanhã na quinta-feira vai sair outro vida de jovem Então, ó, fortalece no like aí e compartilha pra geral pros seus amigos Hoje na quarta-feira tá saindo esse vídeo que tá, mano, tá insano, tá bom demais Se você não assistiu o vídeo de ontem, mano, depois, quando você terminar de assistir esse vídeo lá no finalzinho Eu vou deixar lá um íconezinho pra você clicar e assistir o episódio anterior Aí depois você assiste e você entende o que tá acontecendo, beleza? Mas, manos, deixa o likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se você não for inscrito E é isso aí, ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo, beleza? Tamo junto, espero que vocês gostem do vídeo e só bora, manos! TJ, TJ, tá escutando aí, mano? Sim, mano, fala aí Então, tá mexado aí, velho, porque eu tô exatamente agora, TJ, eu tô no avião, entendeu? É, tá indo pra onde, doido? É, eu não avisei nada, o Lucão já já deve tá chegando aí na mansão Aconteceu um pequeno problema, tá ligado? E assim, eu vou demorar um pouco pra chegar, é provável que eu chegue só na sexta-feira, entendeu? Uhum Então assim, vai... Mas você vai onde, doido? Você não tá explicando direito, fala direito, mano Você vai onde? Você vai onde? O que tá acontecendo aí na sua vida? É, porque uma amizade das antigas aí, uma mulher, entendeu? É, me encontrou, eu meio que tava fugindo dela, ela me encontrou e eu tô devendo Não, não, vai casar de novo Não, 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 não é nada disso não, TJ É que eu tô devendo um serviço pra ela, entendeu? Pra essa mulher E aí eu vou ter que... eu vou ter que meio que pagar agora o que eu tô devendo, tá ligado? Tô ligado Então, senhor... É perigoso isso aí? Ah, rapaz... True da True, cara, eu espero que não seja, né? Porque ela é meia doida da cabeça, mas, cara, não vai acontecer nada demais, eu tenho certeza, entendeu? Mas eu tô ligando só mesmo pra avisar pra vocês não ficarem preocupados aí, entendeu? Tô ligado, tô ligado Beleza? De boa De boa então, mano, qualquer coisa você liga de novo Tranquilo, tranquilo, vou desligando aqui que eu já cheguei no local aqui, beleza, TJ? Falou, falou, mano Valeu Pronto, Viúva Negra, já estacionei aqui, já estacionei, já... Já liguei, já resolvi aqui meus pepinos aqui com a ligação E aí, a gente já pode descer? Como é que é? Oi? Já pode descer do avião? Ah, sim, sim, podemos descer, pode descer pelo outro Deixa eu descer aqui então, aqui, ó, deixa eu descer logo aqui então Pode desembacar, pode desembacar Ah, deixa eu desembacar aqui, peraí Ai, caramba Mas a viagem foi um pouco turbulenta, né? É normal, é normal A gente tem que ter o avião o mais rápido possível Pô, Viúva, eu ia falar pra você, você tem grana, viu? Você tá com uma grana mesmo preta Vi lá a Lamborghini que ficou por lá, entendeu? E, pô, olha esse avião aqui de luxo aqui, esse mini... esse jato, né? É o seguinte, temos bastante influência, digamos assim Tô ligado, mas aí, falando a verdade aqui agora, adiantando aqui O que é que você fez? Pra que a gente veio pra cá no meio do deserto, pô? Esse local aqui é o local que a gente ia fazer a racha com meus amigos Mas o que é que a gente tá fazendo aqui? O que é que tem aqui? Aqui não tem nada, velho Nada? Nada É o que você pensa que não tem nada Como assim não tem nada? Não é o que eu penso, não, não tem nada aqui Vamos, tira Tirar? Tirar o quê? Senhora, senhora, senhora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ô Viva Negra Oi? Peraí, me diz uma coisa Esse carro aqui Não é o carro que tá vindo agora nem ali na cidade? No pia? No aeroporto? Isso Esse é meu super carro Ele tá totalmente modificado O mecânico tá fazendo os reajustes, entendeu? Ô Viva Negra, mas pelo amor de Deus, cara Esse carro tava... A gente não demorou nem 30 minutos pra chegar aqui Como é que esse carro chegou aqui primeiro que a gente, pô? Esse carro é mais rápido do que você pensa Nossa senhora É o seguinte E é com esse carro aqui Que a gente vai fazer Uma atividade Entendeu? Uma atividade Nós vamos roubar um carro E você vai me ajudar Ah, não Pera lá Você me trouxe do outro lado da cidade Lá do aeroporto Pra cá Pra esse fim de mundo Pra eu correr pra você Ô Viva Negra Na moral Sério mesmo Se você quiser conversar sobre outras... Você me deve Ah, não, não, não Ô Viva Negra O que aconteceu no passado Deixa no passado, beleza? Vamos fazer o seguinte Eu vou pedir um Uber aqui pra mim Eu vou indo pra casa Você não tem escolha Você não tem escolha Olha Você vai ter que me ajudar Vocês também são... Pô, vocês estão muito na vantagem Eu não posso nem recusar as coisas Que vocês já puxam o pistolão, velho Que diabo é isso, pô? Pô, não tem nem chance de... Você deve Ah, não Então você vai ter que pagar a sua dívida Você me conhece Você sabe que eu não deixo barato Barato Tá, tudo bem É o jeito, né, velho Eu vou fazer o quê? Vou correr pra levar um tiro na cabeça? E aí, mecânico? Já tá pronto aí, ô Steve? Cada uma que eu me medo Tudo certo, tudo certo O carro tá igual um tiro Beleza Agora fecha as portas aí Que a gente já vai sair Ouviu, moleque? Eu vi, eu vi Não me decepciona Eu conheço como você trabalha Eu sei como você age Então, por favor Tem tudo pra dar certo É, eu vou fazer de tudo pra dar certo mesmo, tá? Não te preocupa não Ué O botãozinho esquerdo ali Verdinho Debaixo do volante É o botãozinho secreto Que eu tinha te falado, entendeu? Entendi Cuidado na hora de apertar Aquilo ali, hein, patroa Pode deixar, pode deixar Você ouviu, né, moleque? Eu ouvi Tô ligado já E é você Você que vai dirigir Chegando lá Você vai pegar o carro Tá bom Beleza, beleza Então, hein, patroa Preciso nem pagar não, hein? Tá, mas deixa de cochichar aqui no meu ouvido Sai fora Aí, eu ouviu, mano Beleza, então Quem é que vai comigo? Vai um dos seus seguranças Como é que é? Qual dos dois é aí? B1, B2? Quem é que vai? Quem vai sou eu Quê? Eu vou com você Você vai na missão comigo? Você tá louca, mulher Como se... É sério isso, ô, viúva, né? Para com isso Você vai comigo Eu vou com você Pra não ter nenhuma gracinha Entendeu? Você vai dirigindo E você que vai pegar o outro carro Quando a gente chegar lá A gente faz a troca do volante Ah, não Meu Deus do céu Caraca Vai, entra aí Vamos lá Era o que me faltava, velho Porra, essa mulher é louca E ela que vai comigo aqui dentro do carro? Ah, não É demais pra mim isso aqui, mano É demais, é demais E agora, viu, né? Pode meter o pé aqui? Pode acelerar? Você é cega Eu te mostro aqui também Ah, na hora então Vai pela principal Tá, tá, beleza Pode deixar, pode deixar Nossa senhora Mais essa aqui pra mim agora Vão negra Vai, 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 vai Devagar Eita, cara Mas o que aqui tá bom, né? Ah, tá Deixa eu ver se aqui Tá Mas o que que tem por aqui Que você falou, hein, ô viúva? Ah, pra baixo Que isso O que que tá rolando ali? Tem certeza? Tem certeza Parece que a negócio Já começou O negócio é o seguinte Preste atenção Preste atenção Aqui, na sua mão Gente É uma moto De dois milhões De dólares Você tá me entendendo Eu tenho que fazer Essa entrega O mais rápido possível E tome cuidado, viu? Tome cuidado Porque muita gente Querendo essa moto aí Muita gente pega Tô ligado Os caras pedindo pra te chamar Porque falaram que você é capacitado Então Não dá uma bola fora Porque senão você tá morto Tá entendendo? Tá entendendo Tá entendendo Não vai, sua camisa Vai Vai, vai Caraca, ô viúva negra Que diabos é isso? Que moto é essa? O que foi? Entra, entra, entra É um protótipo É um protótipo Entra, entra, entra Entra, entra O que que foi? Tá, tá, tá E agora? Entra, entra, entra O que que a gente faz? O que que foi? O que que foi? Corre Vamos pegar a moto Pegar a moto? Você tá louca Como é você pegar a moto? Tu não escutou que a moto tem 2 milhões E o cara tá treinado? A moto vale 2 milhões É um protótipo Ai meu Deus Vai, vai, vai É um protótipo E o cara tá treinado? E o cara tá treinado? É um protótipo É um protótipo E o cara tá treinado? É um protótipo E o cara tá treinado? E o cara tá treinado? É um protótipo E o cara tá treinado? É um protótipo E o cara tá treinado? E o cara tá treinado? É um protótipo E o cara tá treinado? É um protótipo E o cara tá treinado? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Deus do céu, essa mulher é doida Ô Viva Negra, que isso, pô Pra que tu matou o cara, pô Pra que tu matou o motoqueiro Não quero testemunhas O protótipo que é esse daqui a gente precisa levar Beleza? Eu vou levar Meu Deus do céu, velho Essa mulher é louca Ô Viva Negra, pra que você matou as pessoas Não há necessidade de matar ninguém, entendeu? Por que que tu... Matei duas Pra matar a terceira É rápido Vai colaborar ou vai ficar de mimimi? Não, não, não Vira homem, rapaz Não, tá... Seja homem de verdade Não é questão de virar homem, ô Viva Não é questão de virar homem É questão que não há necessidade de matar os outros, entendeu? Você é só pra pegar Deixa o cara, o cara já tava no chão, entendeu? Falava com um caminhoneiro, alguma coisa e pronto, pô Ninguém precisa saber que sou eu Ai, meu Deus do céu Outra coisa, é o seguinte Pode voltar lá pra sua mansãozinha, lá Sua vida é boa E leva, leva a Lamborghini Ah, eu não quero esse carro não, tá doido? Esse carro aqui não Leva a Lamborghini Você não tem escolha E outra, ó Observaçãozinha, esse carro é meu Sem gracinha Ah, tá bom, tá bom Ouviu? Tá, tá, beleza, beleza Caraca, meu Deus do céu Essa mulher é louca Eu vou meter o pé daqui Tô doido, velho Quero distância de cena de crime Pelo amor de Deus Vou manter contato Ah, tá, tá, tá bom, tá bom Tá bom Meu Deus do céu Essa mulher é louca, velho Essa mulher é louca Como assim? Ela matou os dois, cara, pô O caminhoneiro não tinha nada a ver com nada, pô O motoqueiro também O cara só tava fazendo o trabalho dele, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, velho É cada uma que eu me meto, velho É cada uma que eu me meto E outra coisa Esse carro aqui eu não vou levar pra mansão não, viu? Esse aqui eu vou esconder em algum lugar por aí Porque isso aqui eu não vou levar pra mansão nem a pau, senhor Não quero envolver o pessoal da mansão com isso aqui não, velho Pelo amor de Deus, velho Distância desse carro Agora, onde é que eu posso deixar esse carro, velho? Onde será que eu posso guardar? Ah, já sei Acho que eu vou deixar lá na oficina do Mano Brax, mano Vou dar uma desculpa pra ele e pedir pra guardar lá Vou levar aqui na manhã pra oficina do Mano Brax Espero que eles não frescem comigo, velho Porque não é nem reforma que eu vou fazer nesse carro, entendeu? Eu só mesmo vou deixar guardado Espero que eles não fresquem, né, mano? Porque se eles frescaram eu tô lascado Muito, muito, mas muito lascado mesmo, brother Cadê? Então, como eu tava te falando lá, a gente encomendou aquela peça Oba! Oba! A melhor oficina da cidade! Não existe a oficina melhor! O que é que a gente vai fazer com a máquina aí, ó? Rapaz, essa máquina aqui... E aí, beleza? Beleza, mecânica? E aí, tranquilo? Tranquilidade É que hoje tá cheio de mecânica aqui na casa, hein? Qual é a boa aí? É muito trabalho, rapaz É muita tarefa pra fazer aqui Esse de boné aí pra mim é novo, velho Mecânico novo aí na loja Manobrax? É, é pra ajudante, entendeu? A gente trouxe o dinheiro pra ajudar Ô, Robson, ô, Robson Especialista Robson, faz favorzinho pra mim, Robson Ó, o negócio é o seguinte Hoje eu tô felizão E antes de eu falar o que eu quero fazer com esse carro aí Eu queria até falar pra vocês Não, o Mega Sena não Eu queria falar pra vocês até que, tipo assim Pô, isso seria uma boa se a gente fizesse uma resenha aqui, entendeu? Tipo, eu quero me familiarizar mais com os mecânica, entendeu? Vamos pedir umas pizzas pra nós comer aqui? O que que vocês acham? Uma pizza com uma coca bem gelada? Isso aí é óbvio Pode ser, rapaz Tu tá meio estranho, hein? Tu tá meio estranho aí, velho E aí, o que que vocês acham? Uma pizzazinha? Pizzazinha? Uma pizza carinha Sabozinho, sabozinho Franco, catupiry Franco, catupiry, calabresa ou peperoni? Tu é mão de vaga O que 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 tu tá querendo aí? Comprar pizza pra nós, pô? Não, uma pizzazinha Tá meio estranho aí, pô Uma afinidade, entendeu? Entre cliente e os empregados, entendeu, pô? Tá me cheirando bem, né, hein? Não, não E aí, pode ser? Pode ser? Tá perdendo? Pode, pode Deixa eu passar o malotezinho, ó Vai lá, vai lá Com certeza, pô Com certeza, peperoni Quem que vai levar o malotezinho, ó Pra pegar a pizza lá pra nós Pra gente comer aqui e conversar Quem é que vai levar o malotezinho? É, é, é Vou lá pedir, vou lá pedir Pede lá, pede lá, pede lá Rapaz, ó Lamborghini começa aqui aí, ó Que eu trouxe pra vocês Eu tenho certeza que vocês nunca viram igual, entendeu? Essa aqui é coisa absurda de outro mundo Essa bichona aqui, ó Pode analisar aí O carbônio tá cantando solto nesse carro, hein? Tá cantando de quina Cantando de quina Entendeu? Tô de quina aí, né, meu irmão? E o que você quer fazer com ela, rapaz? O que você quer aí, mano? O que eu queria fazer com ela é simples, entendeu? Eu queria só mesmo deixar lá Mandando aqui por uns dias Entendeu? Hã? Queria só deixar o carro aqui Mandando por uns dias Não, pera aí Deixa eu deixar o carro aqui? Não, não Não, não Eu queria botar o carro Ficarmos andando Entendeu? Os dias aí Pra guardar, entendeu? Pra guardar o carro, entendeu? Deixa o moleque Seu moleque Isso aqui não é estacionamento não Seu moleque Não, eu sei que não é estacionamento Mas é porque Eu não posso levar o carro lá pra mansão Entendeu? Lá pra casa do TJ Do pessoal Do Lucão Porque tá cheio de carro Entende? E esse carro aí é muito especial Tá ligado? Então eu queria só mesmo Deixar guardado aí um pouquinho Tá bom? E é tipo Daqui a uns Uns dias eu volto aqui pra buscar Será que tem condição? Ô Zô Mareca Que não tem nem segurança Rapaz Quanto mais guardar Não tem problema não Será que acontece alguma coisa Com esse carro aí Faz o seguinte Deixa ele aqui dentro Deixa ele aqui dentro Fica aqui mesmo Entendeu? Quando for pra pintar Tira Bota lá de fora Pintar os carros nas estufas Não Pintar os carros nas estufas Com esse negócio aí dentro Chega os três aí Chega os três aí rapidinho Fala aqui pra vocês Aqui ó De onde saiu aquele malote Da pizza Eu posso liberar mais Entendeu? Que tal quinhentão pra cada aí? Aí já melhorou a conversa Hoje é quarta Entendeu? Hoje é quarta Na sexta-feira eu passo aqui Passo mais quinhentão pra cada Pros três E aí? Então eu vou ter mil no total? Então acho que fechou Exatamente Chega aqui pessoal Agora na quarta Beleza aí Beleza? Tá Tranquilo então Vou ligar pro Bezão aqui Pra ir embora né Na verdade eu tô sem celular Alguém pode ligar aí pra mim? Pode ser? Na moral aí eu peço Eu tô doido mano Tô doido aqui ó Tamo na hora aqui ó Tamo na hora aqui Beleza então liga aí Que é nóis beleza? Valeu aí galera Tamo junto Eu vou colocar o carro aqui Desculpa Menos essa dor de cabeça mano Eu vou colocar o carro aí Yeah Unknown brain